Eu sou Maria Eliana Brandão, do Póvo Asa Sul. Meu tema de TCC é o envelhecimento masculino de uma pessoa homossexual. Os meus orientadores foram Janeide Almeida Neves e Priscila Cartacho. O que é o envelhecimento masculino? O envelhecimento masculino de um homem gay é igual ao envelhecimento de qualquer outra pessoa. Ele apenas vai chegar aos 60 anos, nessa época atual, com pouco mais de liberdade para demonstrar seu amor para uma pessoa do mesmo sexo. E também tendo seus direitos civis garantidos pelo Supremo Tribunal Federal. Direitos esses que foram garantidos somente em 2013, depois que o STF reconheceu o casamento de pessoas do mesmo sexo, obrigando os cartórios a não rejeitarem a união de pessoas do mesmo sexo e transformar a união estável em casamento civil. E também é um homem que demorou muito para ter a sua homossexualidade ser retirada do rol de doenças ou distúrbios psíquicos pela OMS. Isso só aconteceu em 1993. Esse homem, ele vai chegar na sua velhice, tendo seus direitos garantidos um pouco mais, mas levando para a velhice todo o preconceito que sofreu a vida toda. O preconceito que ele sofreu quando criança, quando jovem, quando adulto e agora quando velho. Vocês, quando veem dois homens, nós, a sociedade, dois homens velhos, passa pela sua cabeça. Além de ser gay é velho, além de ser velho é gay. Este é o duplo preconceito que a pessoa sofre, que o homem sofre. E quando ele chega à sua velhice, muitos têm que voltar para o armário, isto é, negar a sua homossexualidade, para ter direito a uma casa de acolhimento que os receba e o sistema de saúde que os trate. Esta é a realidade de um homem gay no Brasil.